A TV para cima vem direto da praia da Avenida Monscato, uma das praias que nos anos 70 era conhecida como Copacabana Alagoana. Que bem poderia ser o cartão postal de Maceió, se tornou aos nossos olhos o retrato do descasso. Agora com a nossa repórter, Rayane. Essa Língua Preta que estamos aqui é devido ao esgoto doméstico industrial, que está poluindo o viácio salgadinho e ele deságua na praia da Avenida. A ansiedade ainda é a maior culpada por toda a poluição existente no meio ambiente. Aqui vocês podem ver a quantidade de lixo existente na praia. Mesmo assim, transeundes ainda se divertem com a água, no meio de toda essa sujeira e poluição. Sem se preocupar com os riscos de sua própria saúde. Meu nome é Rafael, estamos aqui diretamente do pós-industrial da Braskem. Boa tarde, estamos aqui diretamente da TV para cima, onde queremos abordar algumas coisas com a senhora. Quando ela me toca da Braskem, o que a senhora, o que vocês têm que fazer aqui? A gente tem que evacuar, digo que isso é 700 metros no máximo. E qual é o tipo de assistência médica que é para quem? A gente tem que evacuar, digo que isso é 700 metros no máximo. Obrigado senhora, muito boa tarde. O chico tem chocaria por ter...